Olá, seja muito bem-vindo. Eu tenho mostrado aqui no canal diversas ferramentas que podem ser utilizadas para as mais diversas finalidades. Por exemplo, para um professor que utiliza essas ferramentas na sua prática pedagógica. Nesse vídeo, eu quero inaugurar uma série de vários vídeos que eu gostaria de compartilhar com você um pouco da minha experiência na minha prática pedagógica desde o início. Como assim? Suponhamos que você vai iniciar uma disciplina agora. Por onde que você começa? Como organizar, por exemplo, seu Google Sala de Aula? Como fazer chamadas para alunos que estão presentes ali presencialmente na sala de aula física? Como alunos também, você que dá aula, por exemplo, para alunos no modelo online? E até mesmo para você que trabalha no modelo híbrido, ou seja, você está dando aula para os seus alunos e parte dos seus alunos estão em sala de aula física e outros alunos estão virtualmente. Como é que você faria para gerenciar a chamada nesse tipo de modelo? Então eu quero mostrar aqui para vocês como é que vocês disponibilizam os materiais para os alunos, como é que os alunos ficam sabendo em que momento que ele precisa realizar uma determinada atividade, como é que eu faço para lançar enquetes, como é que eu faço para disponibilizar atividades que podem ser realizadas em grupo, enfim. O que eu vou fazer agora é uma espécie de curso, um curso digital online gratuito, sem o menor interesse de patrocinadores, de monetização de canal, enfim, totalmente gratuito para você. E além dos vários vídeos que eu vou gravar para essa série, eu vou intercalando com outros vídeos no canal também. Então acompanhe. No canal, a chamada vai ser o seguinte, especial volta às aulas, tá bom? Espero que esse tipo de conteúdo faça sentido para você, espero que você goste. E se fizer sentido, por favor, se inscreva no canal, marque um gostei, deixe o seu comentário, compartilhe com outras pessoas e também ative as notificações para que você possa ser notificado que um novo vídeo sobre essa série já está disponível no canal. Vamos começar então? Vamos dar uma olhadinha aqui. Então a gente vai iniciar nesse primeiro vídeo que está inaugurando essa série, discutindo um pouquinho como é que a gente poderia organizar o Google Classroom ou Google Sala de Aula. O que é o Google Classroom ou o Google Sala de Aula? É um sistema de gerenciamento de conteúdo para escolas, onde você pode criar ali um espaço para disponibilizar os materiais para os alunos, pode disponibilizar, por exemplo, as listas de exercícios, fazer a correção de atividades, disponibilizar, você pode utilizar de um fórum para que você possa colocar ali uma série de postagens relacionadas ao conteúdo da sua disciplina e etc. Tudo bom? Então o que eu vou mostrar para vocês aqui agora é no Google Classroom, no Google Sala de Aula. Mas você pode também utilizar esses mesmos conceitos para serem utilizadas em outras ferramentas, como Microsoft Teams, como por exemplo, Moodle, etc. Tá bom? Então a primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte, eu vou criar agora com vocês a sala virtual de uma disciplina, tá bom? E o que eu costumo colocar de sessões, de tópicos nessa sala de aula para que os meus alunos possam então ter acesso a todos os conteúdos que eu vou disponibilizar para uma determinada disciplina. Muito bem, então a gente vai fazer o seguinte, eu vou digitar aqui na barra de endereços classroom.google.com, tá ok? Nesse momento aqui, olha só, aqui está mostrando que eu estou logado com a minha conta Wilton Paulo Filho, só que essa aqui é uma conta pessoal. E quando eu vou aqui em mais, se eu tentar criar uma turma aqui, o Google vai me alertar que eu estou tentando, ou melhor dizendo, que se eu quiser criar uma sala aqui, eu não posso utilizar isso aqui numa escola. Ou seja, eu posso utilizar isso aqui apenas para fins pessoais, mas não para uma escola. No meu caso, o que eu vou fazer? Eu vou trocar aqui para uma conta institucional que eu tenho, que é o wilton.fil e ftm.edu.br. Então, quando eu troco para essa conta institucional, eu já tenho também, da mesma forma, duas opções. Eu posso participar de uma turma, eu posso criar uma turma. Eu vou clicar aqui em criar uma turma. Nesse momento, ele já não me alerta. Por quê? Porque essa conta institucional, ela me permite criar uma sala sem que eu tenha nenhuma restrição de acesso, ou nenhuma impossibilidade de uso para fins escolares, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é colocar o nome da turma. Tá vendo aqui esse local nome da turma? Esse nome da turma é exatamente esse nome que a gente coloca aqui, e que vai aparecer para o nosso aluno, tá bom? Então, eu vou clicar aqui em criar turma. Então, suponhamos que eu esteja criando uma turma com vocês. Então, eu vou colocar turma, turma especial YouTube. E a gente vai sempre alimentando essa turma aqui, tá bom? Essa parte de sessão, essa parte de assunto e sala, por enquanto, eu não vou preencher isso aqui, tá ok? Então, eu vou clicar aqui em criar, e vou apenas definir aqui o nome da minha turma, tá? Então, ele está criando aqui. E assim que ele terminar de criar, ele vai colocar aqui, junto com essas outras salas virtuais aqui, uma caixinha com o nome dessa turma. Ó, já criou. A gente vai voltar aqui, então, clicando aqui nesses três tracinhos aqui, e a gente vai vir aqui em turmas. E aqui ele mostra para a gente, então, a nossa turma especial. Se eu fechar essa aba, a qualquer momento, eu posso digitar aqui classroom.google.com. E não se esqueça, você só vai ter acesso a essa sala que você criou desde que você esteja utilizando o seu e-mail correto, tá? Então, eu estou selecionando novamente o meu e-mail aqui, que eu criei a sala. Então, está aqui, turma especial. Vou clicar aqui em turma especial, e ele já tem aqui. Eu costumo fazer a seguinte analogia. O Google Classroom é como se fosse uma folha de papel em branco, uma folha 4. E aí, o que você vai fazendo? Você que vai moldando, você que vai fazendo a diagramação dessa sua folha de papel. Deixa eu pegar uma turma que eu já tenho aqui criada para vocês verem. Eu já selecionei aqui uma turma, projeto website estático. Então, essa aqui é uma turma que já foi finalizada. E olha como é que ficou o ambiente dessa disciplina ao término dessa disciplina. Deixa eu pegar novamente aqui aquela turma, turma especial. Olha só, essa parte aqui de mural é onde nós vamos publicar aqui as nossas mensagens para a gente estar sempre comunicando com os nossos alunos, ou seja, os avisos. Então, olha só, esse mural aqui é a quantidade de mensagens que eu fui publicando ao longo do semestre para os meus alunos. Gente, tem muita dica que eu quero dar para vocês de como usar esse mural de uma maneira mais efetiva, tá bom? Ao longo dessa série eu vou mostrando para vocês. Então, aqui, olha só, está em branco. Agora, na parte de atividades, da mesma forma, é como se fosse uma folha de papel em branco, olha só. E aí, como é que eu tenho aqui agora nessa minha disciplina? Essas aqui são as sessões que eu criei para essa disciplina. E nesse vídeo, dessa série, ou melhor dizendo, no episódio de hoje, eu quero mostrar quais as sessões que eu gostaria de estar compartilhando com vocês que fez muito sentido para mim. Se vocês acreditarem que façam sentido, vão fazer sentido para vocês, eu sugiro que vocês utilizem também. Então, aqui na atividades está em branco. O que a gente vai fazer hoje? Hoje, eu quero dar uma sugestão de como é que a gente cria os tópicos, as sessões aqui para a aba atividades. Então, nesse episódio de hoje, eu quero mostrar como é que a gente organiza essa aba atividades aqui. Então, a gente vai fazer o seguinte. No mural, por enquanto, eu não vou colocar nada. Quero dar uma dica para vocês também. Em atividades, a gente vai fazer o seguinte. As sessões que eu tenho gostado muito são essas aqui. Vou pegar aqui, quero mostrar para vocês de uma turma que eu vou iniciar agora. 2021, primeiro semestre. As sessões que eu criei e que eu tenho gostado bastante, que elas têm feito muito sentido para mim, são essas aqui. Google Meet, conheça a disciplina, materiais de apoio, atividades avaliativas, notas e enquetes. Então, a gente vai fazer o seguinte. Eu vou criar essas cinco sessões e vou dizer qual é a finalidade de cada uma delas. Então, a gente faz o seguinte. Nós vamos vir aqui em atividades, criar. E a primeira coisa que a gente vai criar é esse tópico aqui, Google Meet. Por quê? Se você estiver trabalhando no modelo online, é interessante que os seus alunos tenham acesso, através dessa sessão, a gravação de todas as suas aulas, caso você opte por essa opção. Disponibilizar os links. Quer ver? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Bom, estou mostrando aqui agora numa outra disciplina, JavaScript básico. Vou vir em atividades. Olha como é que eu tenho feito. Na parte do Google Meet, eu coloco aqui uma sessão de horários de aula e atendimentos. e aqui vídeo-aulas gravadas. De tal forma que, quando o aluno clica aqui, olha que legal, ele tem a oportunidade de acessar todas as vídeo-aulas referentes às aulas que eu ministrei para essa disciplina. Aí eu coloco aqui o título, coloco a data e coloco o link. De tal forma que, quando ele clica, ele tem acesso àquela vídeo-aula gravada. Tudo isso, passo a passo, eu vou estar mostrando para vocês. Então, estão aqui todas as vídeo-aulas. Então, nessa sessão do Google Meet, eu gosto de disponibilizar exatamente essas informações. Então, eu vou criar essa sessão com vocês. Como é que a gente faz para criar uma sessão? Então, aqui em atividades, a gente vai clicar aqui no botão criar e aqui a gente vai colocar assim, tópico. Eu vou criar um tópico. Opa, novamente. Tópico. E aqui, deixa eu já pegar esse texto aqui, para a gente não perder muito tempo. Vou colocar renomear e vou colocar aqui assim, Ctrl-C e a gente vai colocar assim, ó. Ficou assim, Google Meet, videoaulas, vírgula, sala remota e plantões. Pronto. Vou clicar aqui em adicionar e agora ele já criou para mim, então, um novo tópico. Então, os nossos materiais, como é que a gente vai estar organizando e colocando os nossos materiais dentro de um tópico específico? O próximo tópico que a gente vai fazer é conheça a disciplina. Então, vou clicar aqui, novo tópico e agora eu vou numerar. Número 1, conheça a disciplina. E vou adicionar aqui, conheça a disciplina. Quando a gente adiciona, ele fica aqui em cima. Então, o que a gente faz? A gente clica e arrasta aqui para baixo. O próximo tópico que eu tenho gostado bastante é esse aqui, materiais de apoio. Então, a gente vai vir aqui em tópico 2, materiais de apoio. Sabe um outro título que você poderia utilizar aqui? Se você quiser colocar assim, ó, biblioteca. É a biblioteca da sua disciplina. Ou você coloca os dois, como eu fiz, ou um deles, tá bom? Você escolhe aí. Então, materiais de apoio ou biblioteca, tá? Vou colocar aqui 2. O próximo que eu sugiro são as atividades avaliativas. Faz muito sentido, tem feito muito sentido, tanto para mim, quanto para os alunos criar essa sessão de atividades avaliativas. e não é só ficar jogando as atividades avaliativas. Eu quero ensinar para vocês ao longo dessa série como é que vocês fazem, como é que vocês podem fazer para criar um dashboard de atividades avaliativas. Eu estou com muita vontade de clicar aqui, de revelar para vocês meu dashboard, mas eu vou segurar um pouquinho. Vou deixar para mostrar isso nos próximos vídeos, como é que a gente gerencia isso, tá? Então, eu já vou colocar aqui atividades avaliativas, ó. 3 atividades avaliativas, tá bom? E agora a gente, da mesma forma, arrasta essas atividades avaliativas para cá. Agora a gente vai fazer o seguinte, para os outros, tá? Nós vamos colocar notas e enquetes. Então, vamos fazer rapidinho aqui. Notas seria o tópico de número 4. Vou mostrar para vocês como é que eu tenho organizado essa sessão de notas. Vou colocar aqui embaixo. Notas. Pronto. E por último aqui, enquetes, que tem feito muito sentido esse tópico aqui e vou mostrar para vocês também ao longo dessa série como é que a gente usa essa sessão de enquetes aqui. São as perguntas que a gente faz para os alunos ao longo do semestre letivo. Pronto. Dessa forma, o que a gente tem? A gente já tem aqui na aba atividades a criação de todos esses tópicos. Conheça disciplina, materiais de apoio, atividades, notas e enquetes. Só que eu quero mostrar ao longo dessa série como é que a gente faz para usar cada uma dessas sessões. Então, olha só, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Eu quis só fazer uma apresentação dessa série, como é que ela vai se dar, como é que eu, o que eu quero, o que eu pretendo com essa série. E aí, nesse vídeo de hoje, eu já mostrei para vocês o primeiro passo, que é o seguinte, utilizar um ambiente virtual para gerenciamento de conteúdo. No meu caso aqui, eu vou utilizar o Google Sala de Aula. E já mostrei nesse vídeo também como é que a gente cria os tópicos lá na aba atividades. e ao longo desse vídeo eu quero mostrar como usar cada uma dessas sessões. Como colocar lá os materiais de apoio, as atividades avaliativas, seja ela de revisão, seja ela atividade avaliativa como um trabalho, como gerenciar as listas, como controlar, por exemplo, quem entregou, quem não entregou, como disponibilizar as notas, dar feedback individualizado para cada um dos alunos e um monte de outras coisas que eu quero mostrar ao longo dessa série. Se esse vídeo fez sentido para você, por favor, deixe um comentário aqui até para eu saber se essa série com esses vários episódios faz sentido gravá-los, tá bom? Se você tiver, por exemplo, curiosidade num top específico que você gostaria de saber, deixe aqui também o seu comentário. Não se esqueça de marcar um gostei, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, ative as notificações e até o próximo vídeo dessa série. Tchau!